A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inércia Luto, não joguem seus poemas Enviar, publicar, tão gafas A mente é legível Somos tão iguais Somos tão iguais Não sou o ator Sou o personagem que Anuncia toda cor Com passos de cadeiras De rodas Hoje o girassol já raiou A morte pode ser Inércia Inércia Não Inércia 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 Inércia